Você está completamente certo sobre algo, até o momento em que olha de verdade. Parece absurdo, mas e se eu te dissesse que o mundo como você conhece não existe, até que você o observe? Não é mágica, não é só filosofia, é física. O experimento da dupla fenda prova que no nível mais fundamental da realidade, as partículas que constroem tudo se comportam de forma diferente quando alguém está olhando. Quando ninguém observa, elas são ondas de possibilidades. Quando alguém observa, elas se tornam partículas, sólidas, definidas, como se o ato de olhar colapsasse todas as possibilidades num único fato. Parece um tuque de mágica, mas é a base do mundo que você chama de real. Agora pensa comigo. E se a realidade, assim como num videogame, só atualiza os pixels quando você vira a câmera? E se tudo o que você acha que está lá fora, só existe de verdade quando você decide olhar? Neste vídeo, vamos explorar o que a ciência, a neurociência, a física quântica e até o misticismo têm a dizer sobre a pergunta mais estranha que você pode fazer. A realidade precisa de você para existir? Se essa pergunta te incomoda, ótimo! Significa que você está prestes a enxergar o mundo de um jeito que nunca viu antes. Mas antes de continuar, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Isso ajuda o YouTube a saber que esse tipo de conteúdo vale a pena ser entregue para mais pessoas. Porque hoje nós vamos questionar a única coisa que parecia certa. Que o mundo existe, mesmo sem você. Mas será que existe mesmo? A maioria das pessoas vive como se a realidade fosse algo fixo, imutável, sólido. Algo que está aí, esperando para ser percebido. Como se o mundo fosse uma espécie de teatro e nós apenas espectadores. Mas, e se não for assim? E se nós não estivermos assistindo um espetáculo, mas ativando o palco enquanto caminhamos por ele? O experimento da dupla fenda é um dos mais misteriosos e desconcertantes da física moderna. Ele não é uma teoria de conspiração, não é uma metáfora espiritual. É ciência. Repetida, revisada e, ainda assim, quase impossível de entender com o cérebro lógico. Porque o que ele nos diz, basicamente, é que a realidade não é algo que acontece sozinho. Ela responde. Ela se comporta de forma diferente quando alguém está prestando atenção. Isso muda tudo. Pensa comigo. Se até as partículas fundamentais que compõem a matéria só decidem como vão se comportar quando estão sendo observadas, então o que isso diz sobre o resto do universo? E agora junta isso com uma ideia que parece vinda de ficção científica, a de que vivemos em uma simulação. Não uma simulação digital, como num videogame literal, mas uma realidade que só renderiza o necessário. Que só mostra o que você precisa ver quando você decide ver. Como se sua consciência fosse o cursor de um jogo, ativando os pixels da existência à medida que você anda por aí. É aqui que tudo se conecta. Física quântica, filosofia oriental, neurociência cognitiva. Todas elas, em algum nível, sugerem que a realidade não é uma estrutura pronta. É um processo. Um processo de interação entre o que está fora e o que está dentro da sua cabeça. Você já se perguntou se o céu continua azul quando você não está olhando? Ou se a cozinha da sua casa existe quando você está no quarto? A maioria das pessoas nunca se faz essas perguntas, mas talvez deveria. E você? O que pensa sobre isso? A realidade precisa ser percebida para existir? Já ouviu falar sobre o experimento da dupla fenda? Se não, aqui vai uma explicação simples. Imagine que você tem uma parede com duas fendas e joga bolinhas contra ela. Atrás da parede, há uma tela que registra onde as bolinhas bateram. Se as bolinhas passarem por uma feida ou pela outra, você verá dois riscos na tela. Certo? Agora, troque as bolinhas por elétrons. Elétrons são partículas subatômicas, os blocos básicos da matéria. Acontece que quando esses elétrons são lançados sem observação, eles não formam dois riscos. Eles criam um padrão de interferência, típico de ondas. Como se cada elétron passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo, interferisse consigo mesmo e só depois colidisse com a parede. Como isso é possível? Agora vem a parte mais bizarra. Se você tenta observar por qual fenda o elétron passou, se coloca um medidor no meio do caminho, o padrão de onda desaparece. Os elétrons passam a se comportar como partículas, criando dois riscos simples, como no começo. A única coisa que mudou foi o observador. A simples presença de um medidor, de um olhar, colapsa a onda de possibilidades em um único ponto fixo. A realidade que antes era fluida e cheia de possibilidades, de repente se cristaliza, porque alguém olhou. Isso é um ataque direto à ideia de que o mundo é independente da nossa presença. A física quântica mostra que no nível mais básico, a realidade responde à observação. Mas isso quer dizer que a consciência cria a realidade? Calma. Os cientistas discordam. Muitos defendem que o colapso da função de onda acontece por decoerência. Ou seja, quando o sistema interage com o ambiente, não necessariamente com a consciência. Mas essa explicação ainda não é definitiva. E é aí que a filosofia, a espiritualidade e até a ciência cognitiva entram no jogo. Porque existe um paralelo fascinante entre esse fenômeno físico e o jeito como o cérebro humano percebe o mundo. Você nunca está vendo tudo. Você está vendo o que faz sentido para você ver. Seu cérebro recebe bilhões de dados por segundo. Mas só processa uma fração minúscula disso. O resto, ele ignora ou preenche com suposições. Exemplo. Quando você vira o rosto, você não percebe um load no cenário. Mas seu cérebro está basicamente reconstruindo tudo com base em pedaços de memória, atenção seletiva e foco. Você enxerga o que está olhando e o que espera ver. Assim como no experimento da dupla fenda, sua percepção do mundo depende de onde está seu foco. Agora pensem nos videogames. Num jogo moderno, o computador não precisa renderizar tudo o tempo todo. Ele só gera os gráficos do que o jogador está vendo. O resto do mundo virtual está em baixa resolução ou nem existe. Isso economiza energia computacional. E se o nosso universo fizer o mesmo? Se a realidade for renderizada apenas quando e onde é observada? Isso explicaria fenômenos quânticos e fenômenos cognitivos. Como se houvesse uma camada econômica no funcionamento da realidade, otimizando recursos. Será coincidência? Ou estamos olhando para uma espécie de algoítimo do universo? Essa teoria parece muito com a hipótese da simulação, que diz que estamos dentro de uma realidade artificial projetada por uma civilização mais avançada. Nick Bostrom propôs isso em 2003, com três premissas. 1. É provável que civilizações avancem até ter poder computacional quase infinito. 2. Elas provavelmente simulariam universos por curiosidade, ciência ou diversão. 3. Se isso for verdade, o número de mundos simulados seria infinitamente maior que o de mundos reais. Logo, a chance de estarmos em uma simulação é absurdamente alta. Parece ficção científica, mas não é descartado por nenhuma teoria científica atual. E, de novo, conversa com a física quântica de um jeito assustadoramente elegante. Agora, esqueça a simulação por um segundo. Vamos falar de neurociência. Seu cérebro não vê o mundo como ele é. Ele constrói uma representação interna baseada em padrões, experiências passadas e estímulos atuais. A visão, por exemplo, não acontece nos olhos. Acontece no cérebro. Isso significa que o que você chama de realidade é, em grande parte, uma simulação neural. Então, talvez a pergunta certa não seja se o universo é uma simulação digital, mas sim, até que ponto sua consciência simula a realidade. E até onde isso vai? Pesquisas mostram que o cérebro pode ser enganado facilmente. Ilusões óticas, falhas de memória, reconstrução de lembranças. Tudo isso mostra que a percepção é maleável. E se a física quântica está dizendo que a própria realidade é maleável, então talvez o que chamamos de realidade não seja um terreno fixo, mas um palco mutável, construído em tempo real pela interação entre consciência e ambiente. Agora junta isso com tradições espirituais milenares. O hinduísmo fala em maya, o mundo como ilusão. O budismo ensina que o eu e o mundo são construções da mente. A física moderna, sem querer, está chegando às mesmas conclusões. Coincidência. Ou será que a ciência está, aos poucos, reencontrando antigos caminhos? Se a realidade depende da observação e a percepção é moldada pela consciência, Então, onde exatamente termina o mundo lá fora e começa o mundo aqui dentro? Essa é uma pergunta que incomoda. E deveria. Porque ela coloca em xeque tudo o que você considera certo. Inclusive a própria existência do tempo. A maioria das pessoas acha que o tempo é uma linha. Passado, presente, futuro. Uma sequência inevitável. Mas quando você vai fundo na física, isso desaparece. Einstein já dizia, A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, por mais persistente que seja. A mecânica quântica concorda. Alguns experimentos sugerem que uma escolha feita no presente pode alterar o estado de uma partícula no passado. Sim, no passado, é o chamado experimento da escolha retardada. Em resumo, a decisão de medir ou não medir um fóton pode influenciar seu comportamento antes mesmo da decisão ser tomada. Isso desafia o bom senso. Mas é matematicamente consistente. E se o tempo também for uma construção da consciência? Parece absurdo até você lembrar que seu cérebro já distorce o tempo o tempo todo. Você já percebeu como o tempo passa rápido quando está distraído? E lento quando está ansioso? É o mesmo relógio. Mas seu cérebro o sente de forma diferente. Porque o tempo psicológico é elástico. Ele não é absoluto. E se o tempo físico também for assim? Se tempo e espaço são moldáveis e a consciência colapsa possibilidades, Então o que resta de realidade objetiva? Talvez nada. Ou talvez tudo. Tudo ao mesmo tempo. A realidade, nesse caso, seria um mar infinito de possibilidades. E a consciência, o pincel que pinta cada detalhe, cada átomo, cada momento. Mas por que? Por que o universo funcionaria assim? Por que não fazer algo mais direto, mais simples, mais mecânico? Talvez porque isso não seria sustentável. A teoria da simulação dá uma pista. Se você quer simular um universo imenso, cheio de detalhes, Mas não tem poder infinito, você precisa otimizar. E a melhor forma de fazer isso, é só simular o que alguém está olhando. A realidade seria como um teatro com orçamento limitado. A plateia nunca vê o que está fora do palco. Então, por que construir o cenário completo? Só renderize o que importa. A neurociência faz o mesmo. Seu cérebro não mostra tudo. Ele filtra. Ele ignora o que é irrelevante. Intensifica o que é importante. E cria uma ilusão coerente de continuidade. Mas é só uma ilusão. Se você duvida, experimente isso. Olhe para algo do seu lado. Sem virar a cabeça. Agora, tente descrever o que está na sua visão periférica com detalhes. Você não consegue. Seu cérebro preenche as lacunas com suposições baseadas em padrões aprendidos. Você acha que está vendo tudo. Mas está vendo quase nada. O resto é uma simulação interna. Tudo isso reforça uma ideia desconfortável. A realidade é personalizada. Ela não é igual para todo mundo. Seu mundo não é o meu. Suas escolhas. Seus traumas. Suas crenças. Seus medos. Tudo isso influencia o que você vê, sente, percebe. Literalmente. Então, quando falamos que cada um vive em sua própria realidade. Talvez isso não seja só uma metáfora. Talvez seja a descrição mais fiel do universo que temos. Agora, vamos mais fundo. Existem pessoas que acreditam que é possível influenciar a realidade com a mente. Que o pensamento, o foco, a intenção, são forças reais. A ciência tradicional ri disso. Mas, deveria? Existe uma razão pela qual tantas culturas por milênios acreditaram no poder da mente sobre a matéria. Porque, para quem vive isso, a experiência é real. E talvez, só talvez, o universo não esteja interessado em provar nada. Talvez ele funcione com base na sua relação pessoal com ele. Como um espelho que devolve aquilo que você projeta. Se você acredita que o mundo é hostil, é isso que verá. Se você acredita que tudo é possível, talvez o universo comece a se comportar de forma diferente para você. Isso não é mágica. É neurociência. É física. É filosofia. Tudo ao mesmo tempo. No fim das contas, talvez a questão não seja se a realidade é uma simulação. Ou se tudo depende da observação. Talvez a pergunta mais importante seja, qual é o seu papel nisso tudo? Você é só um espectador? Ou é o codificador do seu próprio mundo? Talvez você seja o jogador. Talvez você seja o jogo. Mas se tudo isso for verdade... Se o tempo é uma construção, se o mundo só existe quando você olha, então existe uma última pergunta que precisa ser feita. E essa ninguém quer responder. Quem está observando você quando você não está olhando? Será que existe uma camada da realidade que está olhando de volta? Será que você também é parte de um experimento maior? Ou será que você é o próprio experimento? Se essa ideia te dá um fio na espinha, é porque talvez você esteja começando a enxergar. E se você quer ir mais fundo, mergulhar em outras camadas do real, do ilusório, do invisível, tem um próximo vídeo te esperando aqui na tela. Obrigado por assistir. E te vejo no próximo vídeo. E te vejo no próximo vídeo.